Acho que um tópico que também conversa sobre isso, né, da gente criando essas ramificações e levando o debate para esse olhar minucioso, a gente vê que um tema que é ainda conflituoso, inclusive dentro da esquerda, mas que é de fato totalmente rechaçado pela direita, é o uso do pronome inclusivo. Pronto, falei. Então, a gente já entra em um debate que é colocado, inclusive, como a ideologia de gênero está tentando doutrinar as nossas crianças, os nossos jovens, assassinar a língua portuguesa. Eu tive uma experiência bem interessante que é no meu primeiro livro, Enquanto Eu Não Te Encontro, eu uso uma frase, Bem-vindes ao Titanic, onde fantasias e sonhos tingem-se de realidade e os amantes naufragam-se em deleite. É isso que a drag queen do livro fala para todo mundo que chega na boate. E esse bem-vindes entrou em alguns vídeos de criadores trans falando livros que usam o pronome inclusivo. E por uma palavra, o meu livro entrou em uma lista como essa. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma comunidade, sobretudo de pessoas não binárias, pessoas trans não binárias, onde não se viam representadas de nenhuma forma na literatura. E quando eu vi apenas uma inserção sendo motivo de celebração para essa comunidade dizer nossa, me senti acolhido e visto ali, isso me tocou de uma forma tão positiva que eu falei assim, gente, eu preciso de uma frase, eu vou botar um capítulo inteiro. Então, em O Mar Me Levou a Você, a gente tem uma cena na livraria onde a Livreire é uma pessoa transam binária e recebe o protagonista. E nessa livraria, todos os funcionários usam um botão falando quais são os seus pronomes. E os pronomes dessa pessoa eram eludê-lo. Em nenhum momento o protagonista questiona isso e só vai seguindo o diálogo. Então, a gente tem um capítulo inteiro onde o pronome, inclusive, é colocado de uma maneira extremamente fluida, de uma maneira extremamente acolhedora. E isso é motivo de crítica de algumas pessoas, mas o meu trabalho enquanto pessoa LGBTQIA+, é acolher a minha comunidade. Então, eu não me importo se você vai trazer alguns aspectos mais práticos da linguística e dizer isso aqui está errado. Se tem uma comunidade que está sendo abraçada pelo uso do pronome inclusivo, eu vou usar o pronome inclusivo para abraçar essa comunidade. E mesmo que isso demore a ser compreendido, de fato, e que a sociedade se coloque em uma posição de olhar para o gênero de uma outra maneira, de uma maneira mais inclusiva, como o próprio pronome se coloca na posição de, não de imposição, mas de uma possibilidade, né? Eu vou estar apoiando isso. E eu vou estar continuando usando o pronome inclusivo quando tiver personagens que o usam para denominar-se a si mesmo. Então, acho que esse já é um ponto que leva a essa questão do identitarismo, porque muito do que é visto como identitarismo, às vezes, é combatido e visto como um retrocesso à esquerda, porque não vai ser visto pelas massas, pela grande população, né? Por esse contingente. Então, é como se a gente estivesse se afastando da sociedade. A sociedade está mudando também e a gente consegue dialogar com ela. Agora, que isso seja feito sempre de uma maneira respeitosa, onde o diálogo aconteça, onde as pessoas entendam por que esses grupos estão reivindicando esses espaços. Agora, é muito difícil fazer isso quando as nossas discussões já são sempre colocadas nessa posição de radical, nessa posição de imposição e de que a gente está tentando destruir os valores da sociedade.